Olá, pessoal! Como vai vocês? Boa noite! Aqui quem fala é Thiago Rangel, seu amigo de todas as horas. E no programa de hoje, Mundo LGBTQI+, eu vou falar sobre a história de amor do primeiro casal homoafetivo do mundo. Eu vou contar essa história para vocês. Esse tema e muito mais você vai encontrar aqui ao decorrer da live no programa Mundo LGBTQI+, onde eu abordo sobre as pautas LGBTQI+. Convido você que caiu de paraquedas aqui no meu canal, por favor, no botão aqui abaixo, por favor, se inscreva no botão aqui abaixo, dê o like nessa live e compartilhe e comenta. E rumo a 400 inscritos. Eu sei que vocês podem me ajudar nessa questão. Basta vocês compartilharem a minha live e comentar bastante, porque comentando bastante aqui na live ajuda no engajamento. Estou aqui com a presença do nosso amigão tiozão do pavê. Seja bem-vindo à live de hoje e promete. Com boas coisas, Guilherme, para vocês, está bem? Sim, Messias. Graças a Deus, estou bem. Na medida do possível, vou levando. E hoje a história vai ser uma história muito boa, que eu quero compartilhar com o nosso amigão Messias, os amigos aqui da live. Quero chegar aos 400 inscritos, só preciso da ajuda de cada um de vocês. A temática LGBTQI+, é muito importante debater. uma sociedade que a gente vive, uma sociedade preconceituosa, uma sociedade machista, que é o Brasil. Então, é preciso debater essa questão justamente para diminuir o preconceito que a sociedade tem em torno das pessoas que é gay, que é trans. Então, essa temática de direitos e de batalhar para poder diminuir o preconceito em relação à população LGBTQI+, você vai encontrar aqui no meu canal Conexão Positiva, no programa Mundo LGBTQI+, que é o programa de respeito e respeito à diversidade de gênero. E não sou inscrito. Então, tiozão, se inscreve. Então, eu acho, tiozão, que o YouTube retirou sua inscrição. Então, por isso que eu falo, pessoal, quando vocês se inscreverem, o que acontece aqui no YouTube? Se vocês ficarem sem... Se vocês são inscritos, se vocês ficarem muito tempo no canal sem dar um like, sem comentar, o YouTube subentende que o inscrito é fantasma, né? E ele acaba removendo a inscrição. Então, verifique a exclusão do PAB, as pessoas que já estão inscritas no meu canal, se vocês ativaram o sininho de notificação, se vocês realmente estão inscritos, porque o YouTube, infelizmente, está removendo inscrições que não estão... De pessoas que não estão ali participando, dando like, comentando nas lives, nos vídeos do criador de conteúdo. Então, é preciso você aí, que é inscrito no meu canal, confirmar se você está com sua inscrição, né? Infelizmente, o YouTube faz isso, alegando que é conteúdo spam. Então, é preciso vocês ficarem atentos aí. Para mim, eu era inscrito. Então, verifica aí, tiozão. Eu me inscrivi no passado, tenho certeza. Estranho isso, o seu canal não foi a primeira vez que isso aconteceu. Então, tiozão, muitos canais, inclusive canais grandes, estão passando por isso, né? O YouTube acaba removendo as inscrições. Por exemplo, se o inscrito ficar muito tempo sem visitar o canal, se o inscrito... Acabei de se inscrever no canal. Se eu não comentar lá no canal, ou participar das lives, ou dar like nos vídeos, ou comentar, o YouTube subentende que o inscrito, na verdade, não é... Ou aquele inscrito não é real. Aquele inscrito é spam. Então, ele acaba removendo a inscrição daquele inscrito. Por isso que muitas pessoas falam... Ué, mas, Thiago, eu era inscrito no seu canal, Ui, e quando eu olhei, eu não recebi mais notificação da sua live, das suas lives, dos seus vídeos. Aí eu falo para a pessoa que, infelizmente, o YouTube removeu a inscrição dela, que é preciso reativar a inscrição novamente. É verdade, que absurdo desse YouTube, né? Com certeza, Tizão. Isso é sabotagem. Sabotagem das bravas, né? Infelizmente, canais pequenos como o meu acabam sendo afetados, mais afetados, né? Mas eu busco o meu lugar ao sol. Eu sei que eu vou chegar lá, vou alcançar muitos inscritos aqui no canal, porque, afinal de contas, eu estou trabalhando incessantemente para isso, né? E eu tenho fé que eu vou conseguir. Bom, sem muitas delongas, no mundo... No programa de hoje, no mundo LGBTQI+, eu vou contar a história do casal gay, né? Primeiro casal gay de papel passado do mundo que ficou juntos até a morte. É uma história muito linda, é uma história triste, mas, porém, de uma profundidade linda de se retratar e se falar sobre essa questão, essa história, né? E vamos lá. Há 30 anos, a Dinamarca se tornava o primeiro país a reconhecer a união civil homoafetiva. Alguns meses depois, a lei entrava em vigor com a aceleração de união de Axel, que é o nome do casal, Axel e Egil, que entraram para a história do movimento LGBTQI+. Em 7 de junho de 1989, um documento histórico foi publicado na Dinamarca... ... Voltei aqui, pessoal, porque meus cachorros aqui são terríveis. Eles não deixam, parece que adivinhem que eu vou fazer a live. Eu tenho um pequenininho aqui que, ó, só Jesus na causa. E vamos voltar aqui à história. Peço desculpas por ter interrompido aqui a história. Em 7 de junho de 1989, um documento histórico foi publicado na Dinamarca, assinado pela rainha Margareth II, a chancelava, abe aspas, com a mão em seus reais, fecha aspas, uma lei pioneira aprovada pelos parlamentos dinamarqueses. A partir de então, o país escandinavo passaria a ser o primeiro do mundo a reconhecer oficialmente a união estável civil entre casais homoafetivos. Esse foi o primeiro país da Dinamarca, o primeiro país que reconheceu a união estável, a união gay, o casamento gay. Abre aspas. Duas pessoas do mesmo sexo podem ter a sua união estável registrada, fecha aspas. Garante o primeiro artigo do ato legislativo. Apesar de devidamente aprovada pelos parlamentos, republicada pela rainha, a lei só entraria em vigor alguns meses depois, em 1 de outubro de 1989. O tempo se fazia necessário para que os órgãos públicos adaptassem seus procedimentos internos. O primeiro casal a ser contemplado com o direito civil histórico já vivia junto há quatro décadas e era bastante conhecido entre aqueles que lutavam pelos direitos da comunidade LGBT. Os ativistas Achel e Ludhian, de 1915 a 2011, e Angel Eskind, de 1922 a 1995. Essa é a data que ele morreu. Esse casal morreu. E como prova de amor, já havia adotado o sobrenome Achel, inventado a partir da junção dos seus nomes. Olha só que linda a história. Eu vou dar uma pausa aqui para poder ler o comentário aqui de vocês. E já continuo. Eu quero ser feliz. Oi, meu querido. Oi, meu amigo Tiago. Boa noite. Boa noite, meu querido. Como vai? Qual o tema de hoje? Diz aqui, eu quero ser feliz. O tema de hoje, eu estou contando a história do... ...muito tempo e depois morreram. A primeira união homoafetiva do mundo, dentro do mundo LGBTQI+. Márcio vai falar hoje, diz, eu quero ser feliz. Infelizmente, não. Sabe, meu querido? Porque ele está fazendo algumas coisas aqui em casa, algumas afazeres, e ele não está muito bem. Ele está muito preocupado com a mãe dele. Mas, em breve, ele vai estar aqui com a gente para fazer uma live bacana. Pode ficar certo dessa questão. Certo disso aí. Aí, vamos lá. Vamos lá. Então, Albert, o prefeito de Copenhague, abriu o evento com um pronunciamento que reconhecia a importância da data. Em seguida, oficiou a cerimônia e foi ele que perguntou a Echel se aceitaria o Echel como companheiro e vice-versa. E, é claro, ouviu duas vezes um sim. Até o fim daquele ano, 270 homossexuais, homens e 70 mulheres registraram suas uniões civis na Dinamarca. Abre aspas. Nunca poderíamos nem sequer imaginar que chegaríamos tão longe. Fecha aspas. disseram eles, logo após a cerimônia, abriu a aspas. Mantenham as mentes abertas. Venham e continuam lutando. É a única maneira de mudar as coisas. Se as pessoas saírem do armário, esse tipo de legalização vai ocorrer por todos os lugares do mundo. Como afirma o vertete dedicado a eles na enciclopédia britânica. A honraria de serem os primeiros, abriu a aspas, se casarem, fecha aspas, se justificava, abriu a aspas, seus esforços sociais e políticos. Finalmente, valeram a pena. Quando, em 1989, a Dinamarca se tornou o primeiro país a legalizar as uniões civis do mesmo sexo. Echel e Echel trocaram votos na prefeitura de Copenhague. Aponta a ciclopédia. Conforme a cronologia preparada pela Ordem da Ação LGBT, da Marque, a legalização da união civil homoafetiva foi resultado de abriu a aspas de décadas de militância. Fecha aspas. Serviu para inspirar e motivar a adoção. Fecha aspas. De leis similares em outros países pelo mundo. A lei de união estável para as pessoas do mesmo sexo, promulgada em 1999, era praticamente idêntica à já existente a lei da dinamarquês para casamento civis, com exceção de alguns direitos familiares relacionados a adoções e nacionalidades. As exceções foram sendo removidas ao longo dos anos seguintes. Fecha aspas. Então, gente, essa história é muito linda. Essa história aqui é muito linda desse casal homoafetivo que na Dinamarca lutou pelos direitos, lutou para que a população LGBTQI+, tivesse essa oportunidade de se casar. Hoje, os homens homossexuais podem ter união estável no nosso país e em alguns países da Europa. Mas esse ganho vem através de muita luta social, muito sangue derramado, infelizmente, por conta de... Porque, quando a gente reivindica os direitos sociais, não tem como a gente ficar de braço cruzado e de casa esperando alguma mudança significativa por parte das leis. O movimento LGBTQI+, foi criado para poder preservar e ampliar a questão da conquista, das conquistas sociais. Tem pessoas que acham que casamento é bobagem, casamento com pessoas de novo sexo, é bobagem. Não, não é bobagem. Para um homossexual ter essa oportunidade de se casar, é muito lindo, é muito gratificante, é muito honroso. não sei se eu usei o termo, a palavra certa, é o gay querer se casar e conseguir se casar com o seu companheiro. Por quê? Porque a união estável garante direitos também. ou seja, se eu tenho um parceiro, abre aspas, se eu casar com esse parceiro no papel, eu tenho direitos. Após esse companheiro morrer, eu vier aparecer, eu tenho direitos. Se esse meu companheiro tiver algum bem, mas não necessariamente essa questão, a questão do casamento LGBTQI+, não está ligada à questão de interesses financeiros, sim à questão de amor. de afinidade, querer se casar para constituir família, para ter um lar, ter filhos, adotivos. Eu acho isso muito bonito. E vamos lá. Eu quero ser feliz. Manda um abraço para ele. Fala que eu quero o bem. Pode achar que eu quero ser feliz. Obrigado, meu querido. Melhoras que o seu companheiro, amigão. Tudo de bom para vocês, daqui, Messias. Muito obrigado, Messias. Vamos juntos. Então, meus queridos, um dos pontos que eu não gosto dentro da comunidade LGBTQI+, é que a comunidade LGBTQI+, hoje, especificamente, tem que ser mais unidas. Eles têm que se unir mais. Tem que reparar esse preconceito que a comunidade, alguns gays, têm com o outro. Aí eu falo sobre a questão da gordofobia, que é muito forte dentro da comunidade LGBTQI+. tem mais aqueles gays saradões que não gostam de se relacionar com o outro gay, ou se o gay for gordo, ele não se relaciona. Os gays Barbie, aqueles gays que têm, entre aspas, jeito de homem, não gostam de se relacionar, se envolver com um gay afeminado. Então, tem muito isso que precisa ser quebrado dentro da comunidade LGBTQI+. Para lutar, para quebrar o preconceito da sociedade, primeiro, a população LGBTQI+, tem que resolver essa questão do preconceito que muitos homossexuais têm para com o outro, seja na questão de comportamento, seja na questão de estética. Há muito isso dentro da comunidade LGBTQI+. quando se fala em direitos, em luta, em alcançar um objetivo, é preciso que todos se unam em prol de uma causa. Por isso que existem os movimentos sociais. Já falei aqui em outra oportunidade, em um outro programa, sobre a questão de como se deu a história do movimento LGBTQI+. Até a professora Flossilva participou. E o que eu acho importante é que a comunidade faça essa reflexão. se a comunidade LGBTQI+, hoje, quer alcançar méritos na questão de propostas e aprovação de leis para poder ajudar a classe LGBTQI+, é preciso haver uma mudança significativa na forma que muitos gays hoje vêem o outro homossexual. Não pode jamais haver essa distinção. Porque, se eu faço parte de uma comunidade LGBTQI+, e eu sou homossexual sumido, e outros também são, onde há essa diferença de um para o outro? LGBTQI+, faça uma reflexão se o movimento de leis para combater o transexual, que é muito discriminado, não só dentro da comunidade gay, mas também fora dela, na sociedade civil hétero, para que a comunidade gay, LGBTQI+, possa ter êxito em aprovação de leis que venham ajudar a questão do ingresso de um transexual no mercado de trabalho, ou abertura, a criação de leis para proteger as populações vulneráveis, ou até mesmo uma ajuda do governo federal para a população transsexual vulnerável, que não tem, que tem alguma deficiência, que precisa de algum benefício, mas para que o poder público haja sobre a população LGBT, quem mais, tem que haver uma mudança significativa na forma de pensar, de agir, sobre a questão dos comportamentos que a comunidade tem para com um gay tem para com o outro. Tem que haver respeito e reciprocidade de um para com o outro, para poder juntos poder alcançar uma meta, lutar por ela e conseguir alcançar bons resultados nessa luta que é de todos, de vencer o preconceito, de vencer o machismo no nosso Brasil, de vencer essa cultura da violência entre a população LGBTQI+, e a população transexual, mas isso requer uma mudança sistêmica, uma mudança forte por parte de homossexuais que precisam definitivamente mudar a forma de ver um gay, respeitar o transexual por ser transexual, respeitar o gay afeminado por ser gay afeminado e não haver essa distinção dentro da comunidade, simplesmente porque o gay é gordo, simplesmente porque o gay é afeminado, eu não vou dar a conversa, eu não vou me relacionar, então, esse pensamento na questão dentro da comunidade, isso tem que ser vencido, isso tem que ser eliminado. Professora, que boa noite, só na escuta, bom tema, parabéns, like 3, muito obrigado, professora, nossa querida e amada, para o Silva, eu quero ser feliz, quem tem, tem a não gay, amigo, Tiago, tem, tem a não gay, tem transexual, que é não, a não também, tem sim, eu quero ser feliz, sabe, tem índio gay, sim, tem, tem índio, nossa, nenhuma diversidade, né, eu quero ser, ele sofre um preconceito maior, né, então, o preconceito que, no caso, imagina, o negro, negro, homossexual, né, o negro, homossexual, sofre, na questão racial, na questão da orientação sexual, então, há dois estigmas aí, que o negro tem que lutar para vencer, ou lutar para tentar superar essa, 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 essa tormenta, então, por isso que eu falo aqui da importância do movimento LGBTQI+, se unir em causas, relevantes de transformação, dentro da comunidade e fora dela. Enquanto houver essa divisão, esse preconceito pelado e declarado dentro da comunidade gay, dificilmente nós vamos avançar em pautas importantes para transformar a classe que é tão discriminada que a população LGBTQI+. Então, isso é uma reflexão. Rosa Betúnia, cheguei na parada, dando like, muito obrigado, amor, e tamo junto. Messias, tiozão do Pavei, tem muita gente sem paciência, revoltado, não aceita, não aceita o próximo. Com certeza. Revoltado, né, e também, tiozão, o preconceito parece que está enraizado nas pessoas, né, essa intolerância, o nosso Brasil, principalmente, se tornou um país de pessoas intolerantes, desde que esse presidente da República, esse Bozo, entrou no poder, assumiu a presidência, nosso país ficou insuportável de viver, por conta dessa onda de culto, a ignorância, as pessoas são mais raivosas, os preconceituosos mostraram a cara, porque tem um presidente de estimação para chamar de seu, né, então, o nosso Brasil ficou vulnerável, né, depois que esse homem assumiu o poder, né, infelizmente. Deixa eu ver aqui. Aí, aqui, tem outras histórias de casais homofetivos, que eu quero compartilhar com vocês aqui na live. Casal brasileiro. Juntos, há 34 anos, casal gay prova que seu amor não é, abre aspas e fecha aspas, só uma fase, fecha aspas. Quem imaginaria que, numa parada de ônibus, estaria o grande amor da sua vida? Pois bem, foi exatamente nesse cenário, há 34 anos, que a história de amor de João Martins, de Geraldo Filho, ambos, 60 anos de idade, teve início. Marcaram de assistir ao filme De Volta para o Culturo e nunca mais se desludaram. Conheça a história desse lindo casal de Uberlândia, que, em conceito, em nome do amor verdadeiro. Juntos, criaram seus filhos e montaram o próprio negócio. Tudo com muitas, muitas dificuldades e julgamento. Essa é a história desse casal, né? História bonita, né? De superação e essa questão de enfrentar o preconceito, se casar, e se casar é muito lindo. Fernanda, boa noite, minha querida. Estamos juntos, amada. Fernanda Fech chegando aqui na parada. Muita gente racista e preconceituosa, lamentável, isso aqui, Messias, para ver. Lamentável mesmo, Messias. Infelizmente, existe. Existe preconceito muito forte no nosso Brasil. isso é uma realidade. Diante, vamos ler aqui a história. Diante, eles compartilharam em suas redes sociais, diariamente, eles compartilham em suas redes sociais mensagens de amor inspiradoras, inclusive, o rosto do casal retratando o antes e o depois desses 34 anos. Realizou. Conquista do casal em nome do amor. hoje posso falar, abre aço e fecha aço, do meu marido. A primeira conquista para eles foi a criação dos filhos do primeiro relacionamento geral. Hoje são avós de quatro crianças. Outra conquista vem em 2013. O casamento civil finalmente puderam registrar a união. Abre aço. Hoje temos uma família, somos casados e podemos fazer tudo no nome um do outro. Fecha aço, comemora o casal. Há 30 anos, atua como cabeleireiro, na cidade onde são respeitados e conhecidos pelo incrível trabalho. Abre aço, isso não tem preço. Nossa conquista e profissional, financeira, temos uma garantia de que foi primeiro que houve quem ficar ficará amparado. Fecha aço, diz o casal. Eles relatam também que houve uma revolução na sociedade em relação à homossexualidade, mas que ainda há muito que avançava. Então, pessoal, é o que eu falo. Essa questão de associar o gay à promiscuidade, isso é pura discriminação. Tem casal, muito casal que se amam e querem se casar, querem construir família. Histórias dessas, quando eu leio histórias nesse formato, eu fico lisonjeado. O quanto nós, eu falo por mim, dentro da população LGBTQ+, homossexuais, tivemos que andar, lutar muito para chegar até aqui. Tivemos o sangue para poder conseguir pelo menos ter essa vontade de ter o respaldo da lei de se casar. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Isso que eu ia falar, acho que não foi nem quando ele virou presidente, e sim quando ele apareceu forte na mídia, uns 10 anos atrás, falando um monte de absurdo, porque muita gente foi na onda. Esse aqui é o Messias do Pave. com certeza, Messias. Muita gente embarcou na onda dele, esses que se intitulam conservadores, embarcou na onda dele. Como você falou, há 10 anos, eu lembro que eu acompanhei, felizmente, eu observava o Bolsonaro nos programas que ele ia no Seno de Mendes, eu via o quanto aquele homem era tosco, o quanto aquele homem era repugnante na fala. Muitos falam que era personagem que o Bolsonaro fazia nos programas, atacando o homem sexual, atacando o negro, mas não é não. Essa criatura é ruim mesmo, é preconceituoso. Por isso que eu falo que os gays têm que se unir em prol de quebrar é o preconceito da nossa sociedade. Claro, diminui um pouco o preconceito, um pouco, mas, como diz a história aqui do casal, precisa-se avançar muito, muito, muito. Nosso Brasil é muito preconceituoso e isso tem que mudar. Antes, o preconceito era mais velado, como com essa onda de Bolsonaro e afins dos racistas e preconceituosos se expõem descaradamente. Isso aqui necessita para ver, com certeza, sem dúvida. Eles mostraram mais a cara, Tinsalvo. Você está certo. Você sofre muito preconceito em Campos, amigo? Eu preciso ver essa velhice. Sim, demais. Campos, por ser uma cidade interior, nós, aqui eu sofro muito preconceito em março. gente, boa noite, tenho que sair para a minha live, assisto depois o resto. Beijo, beijo, Flô, estamos juntos, amor. Estamos juntos. Obrigado aí pela participação. Então, pessoal, Os movimentos são muito importantes para poder conseguir alcançar metas, né? Mas, para o movimento funcionar, seja LGBT, seja de negros, precisa ter uma união em prol, como falei, de pautas, de direitos, para ajudar essas populações que são tão discriminadas. Hoje, o homossexual sofre tanto preconceito quanto negro no país. O transexual sofre ainda mais por ser transexual. Por isso que tem que haver esse raciocínio, esse pensamento por parte dos homossexuais em se unir para poder vencer esse paradigma, né? Porque senão fica difícil. Com a ascensão das religiões, das igrejas evangélicas, os gays precisam fazer uma reflexão sobre a forma de pensar um do outro e se unir para poder vencer o fanatismo religioso, se unir para vencer e derrubar os preconceituosos, colocando pautas, lutando para criar leis para ajudar as populações LGBTQI+, a ter acesso ao mercado de trabalho, a proteção do direito, a ter direitos a ir e vir, né? Então, isso é muito importante, né? Destacar aqui. Agora, partindo dessa narrativa, eu vou pular agora para mostrar a vocês 34 histórias de famosos LGBTQI+. Tem até uma goroa aqui, coisa linda, com a bandeira do arco-íris atrás. Em relação à Lorca, a Espanha custou aceitar que o maior poeta espanhol de todos os tempos era um homem gay. Vários pensadores, filósofos, poetas, literários que redesenharam o mundo e influenciaram a humanidade de várias formas foram LGBTs. Alguns confessos expressivos de modo que ousaram a fazer o tema para as próprias obras, causando até uma ruptura nos paradigmas e outros mais cautelosos, mas não menos geniais. Então, a história de algumas figuras, alguns personagens gays, aqui diz, Leonardo da Vinci. O livro Leonardo da Vinci de Walter e Isaacs faz uma leitura pertinente sobre as principais obras de Leonardo e, principalmente, em que contexto ele se encontrava quando trouxe à tona essas obras. O biógrafo Walter também revelou que Leonardo não tinha vergonha de se assumir ser gay. Desse modo, o pintor multisciplinar foi duas vezes denunciado por sodomia, tendo quase sido preso. Viu, pessoal? Então, Leonardo da Vinci, essa história maravilhosa, não é? Oscar Weed, Oscar Weed, autor do atemporal, o retrato de Dorian Green, foi um símbolo do esteticismo, sendo o principal porta-voz deste movimento artístico. Oscar Weed nada fazia para sofrer a sua homossexualidade, apesar de alguns o considerarem bissexual. Seu relacionamento notório na história foi com Lord Alfred Douglas. Sócrates viveu na Grécia antiga, onde era normal um homem mais velho manter relações sexuais com homens jovens. O tutor de plantão chegou a declarar, segundo fontes históricas, que o sexo anal era sua melhor fonte de inspiração. e que relações heterossexuais serviam apenas para procriação. Olha só que história interessante. Quando eu parto para ver a história dos personagens, eu fico encantado porque cada um conta as suas aventuras, a sua forma de ver a homossexualidade. Eu acho muito interessante. essa questão. Eu quero ser feliz. Amigo Thiago, fiquei admirando o Márcio ontem, falando. Ele tem um dom da palavra. Sabe, eu quero ser feliz. É maravilhoso. Eu quero ser feliz. Ele tem beleza natural, muita sabedoria. Ele nasceu onde? Nasceu em Petrópolis. e veio para Campos. Nasceu em Petrópolis, veio para Campos em 1985. Entendeu? E vive até hoje aqui. Ele é nordestino? Não, ele é petropolitano. Petrópolis. Então, pessoal, essas histórias Leonardo da Vinci e a história dentro do contexto grego é muito lindo. Eu sonho que um dia poder os homossexuais ser mais espaço na mídia, na sociedade como um todo. mas isso é uma construção que os gays vão ter que se movimentar para poder conseguir alcançar essa vitória. Vamos lá. Antônio Boto. Antônio Tomás Boto, concavada, 17 de agosto de 1897. Rio de Janeiro, 16 de março de 1959. poeta, contista e dramaturgo português, a sua obra mais popular, canções, foi um marco na lírica portuguesa, sobretudo por trazer impetuosidade e um toque fora do ordinário. Antônio Boto ficou conhecido também por obras homoeróticas. Olha só que lindo, interessante. Ravel Mink, Bernardo Mink, político e ativista gay norte-americano, o ativista teve apenas 11 meses no cargo público do Conselho dos Supervisores de São Francisco, mas deixou o seu legado emblemático. Federico Garcia, Lorca. A homossexualidade de Lorca foi algo contra a qual ele lutou ao longo de toda sua carreira. Ocasionalmente, aparecia em seu trabalho o biógrafo de Lorca, Ian Gibson, também explicou que suas obras foram censuradas para esconder sua sexualidade. um artigo do Indepêntes, 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 explica que, por década, o estabelecimento literário da Espanha e até mesmo sua própria família recusou-se a reconhecer que o poeta mais amado do país, mais amado do país, Federico Garcia, Lorca, era gay. Olha só, a família desse poeta Federico demorou a reconhecer que ele era gay. Você vê o preconceito, como que é. Por meio de cartas encontradas, uma boataria rondou Lorca e Salvador Dalí, ícone do surrealismo. Ao que tu lhe dica, os dois tiveram um relacionamento permeado por desejos e muita conexão. Em 1936, Lorca foi assassinado por fascistas espanhóis por ser um apiácio maçom e pertencente à loja Aula Branca, esta arte, por praticar práticas homossexuais e anormais. Olha só que interessante a história desse poeta. Lugar bonito, Petrópolis, Sertes, aqui o Messias, para ver, é muito lindo. Eu já fui a Petrópolis. Já morei lá por um ano. Muito bom. É um negócio que é muito frio, Petrópolis, é muito gelado, o Messias. Eu quero ser feliz. Petrópolis, ar puro, lugar, a gente fica muito... Acho que diminuiu o horror. Petrópolis, um ar puro, lugar, a gente fica muito... fica me... estamos muito de besta, nariz em pé. com certeza, eu quero ser feliz. Lá tem muito disso, Petrópolis. Infelizmente, não é? Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, autor do atemporal livro Desassossego, publicado e fragmentado, posteriormente, posto na mente em 1982, é considerado, ao lado de Luiz de Camões, o maior poeta da língua portuguesa. A pessoa foi fortemente divisiada pelo amor masculino presente, não só na literatura da antiguidade, como em texto do século 14, do início do século XX. Sob pessoa, ele tinha um amigo, Antônio Gorto, que era homossexual assumido. Apesar de casado, ele contava ter ficado assustado com o tratamento do pênis do pênis de pessoa, que seria muito pequeno. Não tenho como provar, mas minha explicação é que, por isso, o poeta não tinha coragem de se expor perante as mulheres. Fecha aspas. Olha só que história interessante aqui de Fernando Pessoa. E com isso, pessoal, algum do LGBT quem mais? Verdade, Thiago, está tudo mais difícil como com o Ali, verdade, Rosa. E com isso, pessoal, eu concluo a live de hoje aqui no Mundo, canal Conexão Positiva, Programa Mundo LGBT quem mais? Muito obrigado pela participação de todos vocês. Muito obrigado pela Rosinha Petrúnia estar aqui, o Tio Zão do Padete estar aqui prestigiando, a professora Tô Silva ter participado, a Fernandinha ter participado aqui da live. E eu quero dizer a vocês, verifique a inscrição de vocês, porque o YouTube infelizmente está removendo algumas inscrições. Eu volto amanhã no programa Realidade Positiva, que amanhã vai ser babado. Eu vou falar sobre o tema vai ser AIDS, doença crônica degenerativa e as novas diretrizes é do NSS. Ou você vai embora agora, amigo Thiago? Sim. Essa é boa, Cacá, tinha vergonha do Dito Cus. É, é verdade, Messias. Então, esse Fernando Pessoa tinha medo, né? E a história diz que os poetas, eles não gostavam de se expor, né? Justamente por ter o vergonha, né? De se expor, de se despir, né? É uma história muito boa, né? De se contar, né? Muito obrigado, Messias, para ver, te amo, para ver. Eu quero ser feliz, meu querido. Rosinha, Betúnia, Fernanda, vamos junto. E os amigos que vão assistir essa live. Até amanhã, programa Realidade Positiva, às 20 horas. Aguardo vocês até lá. Beijo, fui! Tchau.